Fala pessoal, voltando com o Sterling, regulagem preliminar feita, escala hidratada, traxas polidos, instrumento higienizado e estou acertando aqui a ação das cordas para o mais baixo possível, já deu para ver que esse cliente gosta de corda baixa e estou tentando dar uma voltinha no tensor, mas ele está bem duro, eu acho que vou jogar um lubrificante, vou deixar agindo hoje para ver se melhora. Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal, vamos lá.